Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos de volta a Hearts of Iron 4 Jogando com a Alemanha, onde nós estamos testando templates de tanques leves aqui no canal do Aka Mas pra ter vocês comigo Galera, antes de começar, eu já quero pedir pra você, ó Senta o dedo no like, se inscreve no canal aí se você não é inscrito, ativa o sininho Seja muito bem-vindo, deixa nos comentários aí se você tá curtindo essa série, se não tá Se você joga Hearts of Iron, se você não joga, enfim, me conta aqui, tá bom? Galera, vamos continuar nossa campanha No último episódio nós demos uma ajustada aqui e chamamos nossos aliados, né? E aparentemente teve um efeito positivíssimo, né? A galera tem invadido a União Soviética aqui, contudo Eventualmente, galera, eu vou aproveitar O que que se tá acontecendo aqui? Independência tá garantida por esses caras? Sério? Não deveria Eventualmente eu acho que eu vou... Uou! Au! Why? 275 dias? Tô zoando, né? Já que é isso mesmo? Deixa pra lá, deixa a Turquia Eu ia atacar, eu nem vou mais Nem vou mais Pensando bem Nem quero atacar esses caras Gosto desses caras Agora você, eu deveria atacar, viu? Essas nações menores aqui Irã, Afeganistão Essas nações aqui eu realmente deveria atacar Talvez eu justifique, não? Não, ainda não Você tá sendo garantido? Não, né? A União Soviética tá sendo garantida por alguém? Não Ok, mas o fato é Se a gente continuar avançando bem aqui na União Soviética E eu acho que a gente tá avançando bem Porque agora a gente tá recuperando equipamento, tá vendo? Se você tá recuperando equipamento Provavelmente quer dizer que você tá mandando bem, entendeu? Mas é isso, ok Nesse momento nossos tanques estão subindo pra cá Deixa eles subirem Eles são bem rapidinhos, né? Bem rapidinhos Olha só Bem rapidinhos Tá bom Pegaram ali Infelizmente aqui é uma área de atrito infinito, né? Como todo bom inverno Ok E eu quero justamente começar a atacar com você Vocês estão atacando até agora, né? Estão? Onde tá essa linha aqui? Tá bem, né? Acho que as linhas estão ok Talvez essa linha verde Seja um pouco esticada demais Talvez não Com certeza está Ok Onde? Aqui? Peraí Vamos lá Ela tá aqui Vem só até aqui Porque ela tá muito esticada, essa linha verde Não vou ter problemas Tá Eu quero atacar com você Você dá uma segurada aí por enquanto Esse cara aqui Ele pode atacar também E Tem mais uma linha ali Não tem? E você? Pronto É isso Let's go Vamos avançar aqui Tomar a Leningrado Aqui eles já Invadiram aqui Olha a União Soviética O Reino Unido Sendo útil, cara Uau Inesperado Eles Inesperado eles Isso aqui é ótimo Na real Isso aqui Corta a supply deles Enfim, né? Causa um estrago bom, hein? Como é que tá isso aqui? Nosso Break Tool tá decente? Deixa eu ver Não, tá bem ruim, né? 53% a menos Por causa do Low Supply Isso quer dizer alguma coisa, né? Não quer dizer alguma coisa, né, galera? Não quer dizer alguma coisa E mesmo assim a gente não consegue Produzir o equipamento Necessário Pra Nos manter aqui, né? Que coisa E sempre tá faltando Equipamento de infantaria, né? É mais isso, né? O Garros Ok Ah Legal isso aqui Talvez aqui a gente tenha que avançar Depois Cara, o Reino Unido Tá fazendo Um 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 trabalho magnífico Pra ser muito sincero Daqui a pouco A gente já vai poder Atacar em todos os fronts Tá? Ah O que eu tô tentando fazer É simplesmente Juntar um pouco de equipamento, né? Assim que a gente tiver equipamento Consegue Ah Atacar em todos os fronts Ok Eu não gosto Muito Deixa eu ver aqui A gente consegue Fazer isso Isso Vamos ver Para que consiga Empurrar esses caras Com vocês Aqui Aqui Tá? Atacar aqui É Encerro isso aqui Vim pra cá Assim Ok Vencer esses caras Aqui Primeiro Depois a gente Vence aqui Não, depois a gente Vence ali Tá Zoando O Ders Ah Vocês por favor Não fiquem presos Aqui Não fiquem presos Ok Ah E agora Deixa eu ajustar Essas linhas aqui Porque ele sempre faz isso Paca Você deveria estar usando As linhas do Marechal Também acho, tá? Também acho Pra ser sincero Também acho Que eu deveria estar usando Só que a gente não tá Então vamos do jeito que tá Se eu for modificar agora Daria muito trabalho Deixa eu pegar um desses caras Deixa eu ver pra cá É rapidinho eu acho Ok Isso aqui é lindo, né? Aqui é o O ápice de se jogar Hearts of Iron É isso aqui Isso aqui é o ápice de se jogar Hearts of Iron Ah Isso aqui Tomou os bonsão A coisa mais linda do universo E você fala Caramba Eu mandei bem demais Beleza Você pode colocar Todo o seu exército Aqui Eu não quero Esses caras Para de me mandar caras Pelo amor de Deus Thank you Beleza, galera E agora Como é que tá Meus tanks ali Tentando avançar Deixa eles avançando aí E deixa eu fazer Ficar essa linha aqui também Beleza Agora sim Agora sim Ah, provavelmente A gente tá perdendo Um pouquinho ali O que eu não tô fazendo Correto Ah, eu pensei que era O Improved A estilharia improvisada Mas não é, né? Melhorada Mas não é Galera, olha só Pum Hello there Todo membro que tem que digitar Hashtag Corre gritando Na verdade O primeiro membro Que digitar primeiro Hashtag Corre gritando aqui Vai ganhar um jogo É um jogo Que ele pode escolher Numa lista de mais De 150 jogos, galera O que você tem que fazer? Você tem que ser membro do canal Digitar isso aqui E no Discord Me chamar Waka Acho que no vídeo tal De Hearts of Iron Eu consegui ganhar Tá bom? Dá uma olhada lá Eu vou dar uma conferida Se for você Vou te dar a lista De jogos pra você escolher Você vai escolher Eu vou te dar uma aqui Basicamente, galera Você pode ganhar um jogo Virando membro Por apenas Dois reais, né? É insano, cara Você pode ser membro Com dois reais E ganhar um jogo Meu Deus É só aqui no ar, Camel É isso Let's go Beleza, galera Vamos lá Já curte aí Já manda a curtida Já manda o comentário E é isso Também tá cauteloso 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 Vai aí Cauteloso Vai aí Vamos ver o estrago Dos equipamentos agora Hello, Dan Vamos ver, galera Empurrando a gente tá, né? Empurrando a gente tá Talvez aqui É o lugar que a gente Esteja sofrendo mais Mas no geral Mas no geral Empurrando a gente tá Aqui em cima também A gente tá sofrendo Aqui em cima Pra empurrar Não tá fácil Aqui tem Muitos tanques Mas esses tanques Não estão sendo úteis Ali, né? Quer saber? Vou tirar esses caras aí Sai daí, meu querido Venha Pra cá Eu acho que aqui É uma boa Região Tá? Aqui é uma boa região O que você vai fazer? Puxa Estalingrado Puxa Estalingrado Faz isso Melhor Pra todo mundo Sai daí Você não tá sendo efetivo Então sai Deixa eu fazer Outra coisa aqui também Eu vou Diminuir um pouquinho Essa linha aqui Gostei, galera Nossa Ficou bom Ficou bom Ficou bom Gostei das linhas Essa linha A gente vai Diminuir Ela até Aqui E daí Eu estico a rosa Então na real Eu estico Você tem que ser Diminuída E você tem que ser Esticada Pronto Ficou bonito Ficou bonito A gente tem que Refazer essas frontes Sempre, né? Eu não tô usando Marechal Enfim Optei por não usar O Marechal Então Sofre um pouco Lugares que são Complicados De empurrar A gente tá Enfrentando Um pouco de suprimento Ali A galera ainda Tá se ajustando Olha só Por que vocês não Tão vindo Eu não entendo Vem pra cá Por favor Os caras Tão aqui Ok Tá bom Deixa eles indo Aí Como é que tá De equipamento Ruim, né? Ruim Torrando muito Equipamento Mas muito Olha o equipamento Suporte, galera 50 por dia Tá? 50 por dia É uma insanidade Insana Só que Começamos a empurrar Aqui, né? Começamos a empurrar Começamos a empurrar Tem um cara aqui Querendo me mandar Manda aí Eu aceito Pode mandar Manda mais Que tá pouco Eu não vou pegar Essas divisões Pra eu controlar Não tô afim Opa Esqueci de ativar o ataque Logo o seu ataque, cara Logo o seu ataque Tá sofrendo um pouquinho Aqui com Distribuição de Coisa, tá vendo? Aí a gente chega lá Deixa eu ver outra coisa aqui Vou ser Como é que tá A força de ataque Desses caras Tá bem, né? Não tá ruim, não Mas ele tá usando Os Muito dos Panzers antigos Tá vendo? Muito dos Panzers antigos Então tem isso Eu posso dar Deployment Em mais Seis unidades Aqui, basicamente O que falta aqui? 420 line Tanks Tá, deixa eu ver uma coisa Seis Poderia colocar aqui É, whatever Esses caras Fazeram o que eles têm que fazer Tá sofrendo Opa Isso aqui, galera É o que a gente tem que prestar atenção Tá vendo? O que acontece Isso aqui é bem comum Quando você tá atacando Na União Soviética Assim, insanamente comum E você tem que prestar Muita atenção Quando as linhas Começam A ficar dessa forma Inclusive Esse cara aqui Eu quero Diminuir ele Né? E ele tá sem linha de ataque Olha que interessante Ataca nessa direção Aqui, certo? Certo, ok Ó vai Pronto Legal Você já deve ter pego Infantry Expert Ok Acho que você também tinha pego E a gente não tinha pego Pra você Exato Ok, maravilhoso Você não Você pegou alguma coisa? Vamos olhar Esse cara Esse cara aqui é muito bom Adaptável Adaptável É insano Nesse jogo Insano O que você pegou aqui? Não quero nada disso aí Tá ótimo, né? Esses Marechais Eles têm alguma coisa decente? Será que não, cara? Inclusive, não Inclusive, né? Esse cara aqui tá bom Logístico Wizard É maravilhoso Tá E agora É basicamente deixar A Neon Soviética Capitular, né? Ela vai capitular Quando ela tiver 38% ou menos Certo? Ahm Tá controlando 71% agora Os Victory Points Então a gente chega lá Ahm Cara, você realmente vai Deixar isso aqui assim Vou roubar esse ponto aqui Então Esse é o ponto Chegou um cara lá Felizmente A entrega de suprimento Aqui tá difícil Tá vendo? O que eu vou fazer, galera? Deixa eu fazer uma coisa aqui Acho que eu tenho uns aviões De transporte aqui Olha só Cadê? Hum Transporte Perfeito Vamos dar ok aqui Ah, na real Na real Vamos colocar mais uns aviões aqui E por que eu não tô usando Esses aviões? Na verdade eu sei Eu tô tentando economizar Um pouquinho de combustível Mas Hora de usar esses aviões Vai Vamos colocar isso aqui Isso eu acho que é bom E Airsoft Eu usei Ok, isso aí E vocês vão entregar Justamente pra Essa divisão Certo? Certo Agora ficou bom Agora ficou bom Porque daí A gente sofre menos Com a penalidade aqui Tá vendo? E aí, galera Sabe o que isso significa? Significa que nós vamos conseguir Avançar Eu acho Pelo menos Eu acho que a gente vai conseguir avançar Cara, nem todo mundo atacando Todos os lados aqui Sério? Engineering Company Legal Pega Recall Que a gente tá usando Muita gente Por favor Ataca aqui Ok Será? Por que raio de motivos Esses caras não conseguem Atacar ali Não vai precisar Atacar aqui Não vai precisar Atacar aqui Agora sim, né? Yes Vamos avançar A Leningrado Boa Boa, 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 boa Estamos avançando A Leningrado Moscou caiu? Não, né? Mas tá quase Não caiu Mas tá quase Essa linha aqui Tá esticada demais Não acha? Não acha, galera? Uma coisa tá errada aqui, né? Algo de errado Não está certo A linha aqui Está muito esticada Vamos minimizar E essa linha aqui Sumiu Ai, ah Ai, ah Um pouquinho Essa branca Divinou a vermelha Certo? Certo? Essa linha aqui Também tá Super É isso Porque aqui Eles estão empurrando Mais lentamente Do que aqui no meio Basicamente por causa disso Nossa, onde esses caras estão? Olha isso Colocaram um tanquezinho ali E foi Ligou A quinta marcha E foi A gente deveria Estar protegendo isso aqui, né? Não sei nem porque Esses caras não estão retomando aqui Não faz nem sentido Mas tá bom Estão retomando Não sou eu que vou lá Esses caras se viram aí Olha lá A Romênia tá indo lá Apoia lá a Romênia Ok Ah, o que eu vou fazer? Eu vou justificar Cadê? Não posso justificar? Ah, não Você tá na guerra De alguma forma? What? Why? Você entrou na guerra? Não faz nem sentido Vou justificar nesse cara aqui, vai Justifica aí A gente já justifica Nesses outros caras aqui Esse em Kiang É Desses caras, né? A gente justifica no Tibet depois Ok Pra eles entrarem ali De uma vez E a gente ganhar Essa coisa aí Nosso Manpower não tá nos melhores, né? Talvez a gente tenha que melhorar Nosso Manpower Legal Nossa infantaria acabou de ficar Muito mais forte Insanamente mais forte Pra ser sincero A gente não tá Eu sabia que a gente não tava Decriptando, galera Ah Tem hora que eu me apronto Umas que eu vou te falar Viu Tem hora que eu apronto Umas que eu vou te falar Sinceramente não entendo E Moscou tá ali, né? Firme e forte Por incrível que pareça Como é que tá de equipamento? Tá bem Ok Então agora É só o Manpower Tancar mesmo Vamos por Adultos e tudo mais A gente tem equipamento agora Vamos garantir que teremos Manpower Ah Vocês Essa linha aqui A gente pode esticar um pouquinho E essa aqui também Eu posso ir Tá ótimo Ok Ah Aqui não tá bom A gente tá avançando muito rápido Ok Aí isso aqui Fica muito esticado Essa linha aqui Tá zoando Pronto Acho que assim Ela vai parar de zoar Eu espero Ok Agora sim Fall of Leningrado Nem vi, né? Nem vi Mas teve um carinha lá Que entrou lá no meio Ali Pronto É isso, galera Esse cara aqui ganhou um trade Vamos ver o que ele ganhou Infantry Expert Me parece um bom trade Pra se colocar em você A gente ganhou um lugar Perdeu Ganhou de novo E assim vai, né? O que você tá querendo me mandar? O que você tá faltando? O que você tá faltando? O que você tá querendo me mandar? Eu até aceito O que você tá querendo me mandar? Demon MK3 Olha aí Tá sobrando Estaleiros ali, né? Legal Esses caras continuarem brigando aí Enquanto a gente tá protegendo o Leningrado E eu acho que o Leningrado É um bom hub de suprimento, né? Tem isso também Cara, depois que a gente ligou o hub Fall of Loscow Yes Yes, yes, yes Depois que a gente ligou o supply aqui Pra esses caras, né? Nunca mais tivemos problemas Ah, como é que tá essa guerra? Uh, tá quase, hein? 47 ou menos Ele vai capturar Pegando instão A gente terminou Ó, declara guerra, hein? Declara guerra, hein? Já se juntou um comitê Então ele provavelmente vai brigar aqui com o Raj Ok, nível 3 disso aqui Vamos pegar o último nível disso aqui Maravilhoso E já vamos substituir Castilharia Castilharia nível 3 Pra ficar mais forte Um pouquinho, né, galera? Um pouquinho mais forte Beleza Eu acho que a Rússia agora Vai capturar rapidinho Realmente não vejo Grandes problemas aqui, não Como é que tá a nossa participação? 93% Ok 93% me parece Ok Tem um Um romeno perdido aqui no meio Tá vendo, galera? Ela tá defendendo tudo e todos ali Ficou sozinha agora Oh, não! Tô chegando, Romênia! Pera aí Oh, crap Perdeu Enfim, aquilo ali deve ter sido Uma invasão de paraquedista Deve ter sido Não entendo o que esses amarelinhos Estão fazendo ali, cara Sinceramente não entendo Na verdade eu entendo Eu acho Que é por conta do supply Eu espero que seja por conta do supply Tá? Exato Exatamente É exatamente isso Eles ficam parados aqui atrás Tá vendo? Por conta do suprimento Eles dão uma segurada Porque tem Olha o que que é isso aqui, velho A gente encurtou tanto assim Esse negócio Olha isso Tá zoando Esse cara aqui que deveria tá Bem menor Que tá zoando o rolê aqui Vamos ver aqui Como é que tá o breakthrough disso Não tá tão alto, cara Pior que não tá tão alto Vamos pegar um tanque aqui Talvez Esse aqui Que tá melhor guarnecido Como é que ele tá? Ele tá com super panzer Flame É, ele tá usando os panzers antigos, né? Então Ele não tá com A qualidade nova Como é que a gente tá de tanque? Tem bastante? Tem bastante 1.7k Como é que tá isso aqui? Deixa eu ver Os tanques 2 Cadê? Não tem Super panzer 2 Não tem, cara Uau A gente tem bastante tanque Mas outros tanques, né? Ou é Enfim Tanques Whatever aí Os tanques que a gente precisa Mas a gente não tem Que coisa Tá bom Eles ou eles Legal Então A União Soviética já foi, né? A União Soviética já foi Não aguentou não Não aguentou não, galera Não aguentou não Vamos lá, guys Vocês podem Avançar aí, tá? Tem que tomar As posições aqui Porque senão A coisa fica feia Legal Aqui foi um bom teste, né? Acaba que foi Um belíssimo teste Aqui pra gente Não, Soviética Você não vai cair, não? Quase lá Em 51% Ela vai cair Com 47 Ok Talvez a gente devesse Ligar o O modo super agressivo Aqui pra todo mundo Pra gente finalizar Essa campanha Ok? Modo super agressivo Modo super agressivo Modo super agressivo Modo super agressivo Taque equipamento E gente Nesses caras Equipamento E gente nesses caras Equipamento E gente nesses caras Certo? Pegou alguma coisa aqui? Pro expert é bom Ok Agora sim Agora sim Galera Agora Tamo torrando equipamento Tamo torrando tudo Aqui pra frente, né? Ligamos O famoso Só vai Deixa só ir Vamos derrubar Esses caras Acho que Na hora que a gente Derrubar Estalingrado Aqui Isso aqui já era Derrubou Estalingrado Já era Eles Desistem Perigoso Tá quase rompendo As linhas Pronto GG União Soviética GG Não deu, né? Inclusive terminei Até um negócio Aqui junto Tá bom Deixa eu fazer Um tratado de paz Aqui rapidinho Galera E galera Olha que tratado de paz Maravilhoso Yes Conseguimos pegar tudo Acho que ninguém Pegou nada Não foi? Yep Exato A gente pegou tudo Done Processar aqui Processou Equipamento pra mais de metro Agora Tem o império russo Aqui do nosso lado Com o tio Constantine Rosasvesque Tá aí Ah O Afeganistão E a Pérsia Fazem partida Do nosso império São meus puppets Yes Ah E Basicamente é isso Basicamente é isso Deixa eu ver Tá com construction repair Deveria tá com Ah Press Subjects Melhor E você Deveria tá pesquisando O que é A gente tem isso aí Ok talvez Ok E como é que a gente tá De equipamento Pera um minuto aqui Ah Aparentemente o Japão Declarou guerra em mim Vai saber porquê né O cara nem terminou A guerra dele ali Declarou guerra em mim What the fuck Tá bom né A gente vai junto Com os caras Enfim né Teria o Japão Aqui pra gente derrubar Agora Não seria Os Estados Unidos Já tá derrubando o Japão Fala sério Eu não preciso nem Deu interferir Nisso aqui Não faz nem sentido Enfim galera Tá aí Hike Alemão Templatezinho Que a gente tá usando Kingswitch Um bom soft attack Uma divisão Não tão cara Só que bem mais cara né Se a gente for comparar Com a divisão Essa divisão aqui Tá feia Essa divisão aqui Tá feia Essa divisão aqui Pra ser boa Na verdade Isso aqui deveria ser Artilharia de suporte Isso aqui é uma boa divisão Tá Não se compara né O preço O custo Dessa divisão Com aquela outra Né Essa divisão aqui É insana É muito boa Talvez Daria pra trocar Isso aqui por Armored recall Pronto Essa divisão aqui É insana Tá bom Olha isso galera Olha o soft attack Dessa divisão Insano né Insano Breakthrough 93 Uma divisão Com 90 Uma divisão de infantaria Custando 707 Com 93 Breakthrough Isso aqui é ridículo Essa divisão aqui É muito ridículo Tá Talvez isso aqui Seja um dos melhores templates Que eu já tenha criado Até agora Tá bom E fora isso aqui né Olha os bônus Nos diferentes terrenos Isso aqui é Isso aqui é muito forte Beleza Então tem essa divisão Mas a gente basicamente Utilizou essa divisão de tanque Agora no final A gente trocou A gente mudou ela um pouquinho né E essa divisão Não é tão cara assim Eu não acho que ela é O dobro melhor Do que aquela divisão de infantaria Eu realmente não acho Tá Apesar dela custar o dobro aqui E Os tanques galera Deixa eu mostrar aqui O template pra vocês né O template final foi esse Esse aqui é o Light tank final Que a gente tá usando né A carcaça é nível 3 Tal Né Ele é ability aqui de 100 Que é maravilhoso pra gente Um breakthrough decente Um hardness decente A gente mudou A gente tinha bastante hard attack E eu acabei invertendo né Troquei aqui depois Eu achei que essa divisão Com mais soft attack Do que hard attack Ela Ela Funcionou melhor Do que aquela Com muito hard attack Faz sentido A gente tava lidando Com muita infantaria Da União Soviética né E tava difícil Penetrar A defesa da infantaria E não necessariamente O casco Dos tanques né galera Enfim É isso aí Essa é a nossa campanha Espero que vocês tenham gostado Sempre Curta Se inscreva no canal Ativa o sininho Enfim Faz isso aí tudo Pra ficar por dentro De todo o conteúdo Que eu trago aqui pra vocês Abraço do Aka Até a próxima série De Hearts of Iron Tchau tchau Tchau